A forte precipitação e trovoada sentidas ontem à tarde no Conselho de Macedo de Cavaleiros provocaram danos em um veículo e inundações em duas casas na aldeia de Chassim e ainda o desabamento de terras que condicionaram a circulação na Estrada Nacional 216 por mais de duas horas entre a referida aldeia e o Alto do Lombo e ainda à saída para a localidade de Peredo. O proprietário da viatura viu o seu carro ser arrastado pela subida do leito de um ribeiro e atribui a responsabilidade à falta de capacidade das estruturas existentes de dar a invasão à água em situações como esta. A minha viatura, infelizmente, como o senhor sabe, está no estado em que está. Tem duas portas do lado esquerdo totalmente destruídas e tem o para-choques atrás também. Foi excesso de chuva, mas também há um problema que há anos que devia ter sido resolvido que são aquelas manilhas que estão lá em cima, a coisa de 500 metros debaixo da ponte. Quando o ribeiro salta o leito, é derivado àquelas manilhas que estão lá em cima. E agora, responsabilidades, vai pedir a quem? Eu, em princípio, vou-lhe ser sincero. Eu acho que se alguém tem o que me dirigir é à Proteção Civil e à Câmara. A Câmara, para mim, agora, por exemplo, se o senhor presidente da Câmara disser Ah, mas ele está a dizer que é a Câmara. A resposta está lá em cima. Segundo o que o comandante dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, João Venceslau, disse à Onda Livre durante a tarde de ontem, aquela zona de concelho está mais fragilizada e suscetível a este tipo de situações devido à falta de estabilização dos solos que foi provocada pelo incêndio de grandes dimensões que a LIDE flagrou em agosto. José Gênio, presidente da Junta de Freguesias de Chassim, incorrobora, afirmando que também a subida do leito do Ribeiro é uma das consequências desse incidente. Isto agora tornou-se mais complicado devido ao incêndio que houve em cima. Ao estar tudo descascado, a água arrasta tudo. Aumenta de volume, de certeza, não é? Portanto, é sempre mais perigoso do que era antes. Quando a floresta estava arborizada com rama verde e tudo mais, não era tão complicado como é, assim, estando seco, não é? A partir de agora, qual é o papel da Junta? O que é que pensou fazer? A Junta pensa, pensa ajudar a fazer a limpeza disto e com a ajuda da Câmara também, de certeza que nos devem ajudar, não sei, vamos ver. Nunca, eu nunca vi em tão pouco espaço de tempo que caiu tanta água. Nunca. Eu não sei se chegaria bem a meia hora, de certeza, que não chegou. Foi muito rápido. Foi muito rápido, foi. Entretanto, a Proteção Civil Municipal confirma haverem já intervenções previstas para aquela zona do concelho, de forma a que situações como esta possam ser evitadas no futuro. Esta linha já foi requalificada, como podem observar. Relativamente à montante, já estão intervenções planeadas. Infelizmente, não chegaram a tempo, que era da requalificação da linha de água, com a retirada deste material queimado e com o estabelecimento de taludes para que a água de leite não saísse, e algumas sementeiras junto ao leite do rio. A Proteção Civil Municipal vai agora avaliar os prejuízos deixados pela intempérie e proceder à limpeza das ruas afetadas na aldeia de Chassim.